Olha, estudante, o que tem de pessoas vendendo a ideia de que existem técnicas fantásticas, fantasiosas, mágicas e de outro mundo, para que façam você aprender de verdade, memorizar mais, e que se você utilizar a técnica 1, 2 ou 3, você vai ir lá, passar no seu vestibular, passar no seu concurso. Nesse vídeo aqui, o que você vai entender é que mais estratégias de estudos é igual a mais aprendizado e memorização. Estudante, a primeira coisa que você precisa pegar é que todos os problemas que você tem hoje, todas as dificuldades que você enfrenta quando você vai estudar, por incrível que pareça, já foi resolvida. É um problema que alguns pesquisadores já lidaram, alguns outros estudantes já lidaram. É importante que você perceba isso, porque existe lá uma maneira de acreditar em coisas que direcionam o seu pensamento. Então, deixa eu só te dar um background, que é a ideia do mindset de crescimento ou mindset fixo. Se você está no mindset fixo, você acaba pensando certas coisas que atrapalham o seu aprendizado, e se você está no mindset fixo, você acaba acreditando em coisas que facilitam e melhoram o seu aprendizado e desenvolvimento de competência. Olha só, quando você acredita que você não consegue aprender coisas, você acaba tentando buscar no ambiente provas dessa crença. Entende? Então, a primeira coisa que você precisa entender é isso. Já existe, sim, a resolução do seu problema. Pedagogia já estudou isso há anos, filosofia já estudou isso há anos, e hoje a gente tem neurociência, metacognição e várias outras ciências mesmo que tentam entender qual é a melhor forma que estudantes aprendem, desenvolvem memória e tudo mais. Quais são as maneiras que um professor pode testar o aprendizado do estudante ou o estudante pode ir lá prestar atenção e tudo mais. Então, pensa aí nos problemas que você tem hoje. Ah, eu procrastino demais, eu sou preguiçoso, eu não sei me planejar, eu não sei assistir uma aula, eu não sei me preparar para uma prova, eu não sei fazer um trabalho, eu não sei fazer uma apresentação, eu não sei, eu não sei, eu não sei. Pensa nisso, faz uma lista. Todas essas coisas, cara, já foram resolvidas. Já foram resolvidas. Isso é uma notícia incrível para você, e se você estiver no Mindset Fixo, não é tão incrível assim, porque, um, que você não vai acreditar que os problemas que você tem já foram resolvidos, você vai começar a acreditar que, ah, os problemas são só seus, e que as pessoas são diferentes, e que mesmo tendo vários livros sendo inscritos sobre procrastinação, nenhum deles funciona para você, entende? A primeira coisa que você precisa é, para você entender o que eu estou tentando mostrar para você, mais estratégias de estudos é igual a mais aprendizado e memorização. Para isso, você precisa entender que os seus problemas já foram resolvidos há anos, anos. Se você procrastinar hoje, é porque você não usa uma técnica. Eu lembrei agora de um livro que eu li do Paulo Vira, anos atrás, uns seis anos atrás, onde ele fala que se você não tem algo, é por causa que você não sabe como adquirir essa coisa, porque se você soubesse, você já teria. É uma frase meio óbvia, mas o óbvio precisa ser falado e articulado em várias situações da nossa vida, beleza? Então, essa é a primeira coisa. Eu tenho mais duas coisas que eu quero passar para você hoje, que vão meio que abrir a sua mente e você vai entender, no final das contas, que mais estratégias de estudos é igual a mais aprendizado e memorização. Mas antes disso, eu quero te fazer o primeiro convite, que é o seguinte. Eu tenho um treinamento que pega essa filosofia e estraçalha ela em vários vídeos, em várias aulas, em vários exercícios, em vários encontros, onde você vai aprender o método Aprender de Primeira. Esse método, ele é focado em fazer com que você, estudante, passa para o próximo nível e consiga realmente aprender as estratégias de planejamento, de entendimento, compreensão e de memorização. Além disso, as 10 primeiras pessoas que entrarem no link aqui da descrição vão ganhar um mês inteiro de mentoria comigo. Olha só, são quatro sessões. Nessas sessões, eu vou entrar lá meio que no olhar mais cirúrgico, para ver, ó, seu problema está aqui, seu problema está ali, resolva isso, resolva isso. E você vai ter uma outra semana inteira para ir lá, mandar mensagem no meu WhatsApp e tirar dúvidas. Ó, eu tentei fazer o que você mandou, mas não está dando certo. Deixa eu fazer um ajuste aqui ou um ajuste ali, está entendendo? Então, se você tem interesse nisso, quer ir para o próximo passo, está com dificuldade na faculdade, está querendo se preparar para um vestibular, então, clica no botão aqui, que aí a gente vai para essa outra fase, onde o seu aprendizado vai para um próximo nível. Agora, olha só, estudante, é importante que, além de você entender que o problema que você tem hoje já foi resolvido, é que você precisa ter uma estratégia geral. Se você já viu outros vídeos meus, você sabe que eu falo bastante dessa estratégia geral e muitos estudantes vêm no meu direct falando coisas como, caramba, essa estratégia de geral é geral? Ela não vai me ajudar porque ela é genérica demais. Você não pode ser mais específico? Então, deixa eu te explicar o porquê que eu gosto tanto da estratégia geral. Estudante, você precisa entender que você é um indivíduo. Indivíduo, ou seja, você é uma pessoa, um estudante com certas características que outros estudantes não possuem. E por que isso é importante? É importante porque você pode comprar um curso de mapas mentais, um curso de palavras da memória, um curso disso, um curso daquilo, mas não adianta nada você saber como fazer um mapa mental, mas não saber como tornar essa habilidade que você agora tem de criar mapas mentais em algo ajustado para o seu estilo de aprendizado. Não estou falando da teoria de estilo de aprendizado, porque aquilo lá é balela. Estou falando da ideia de que quando você experimenta uma estratégia, por exemplo, um pedreiro, ele batendo o martelo, tem a estratégia própria dele de bater o martelo. O martelo não muda. A ideia de bater o martelo também não muda, mas o que muda é o jeito dele. Tem o jeito dele de chapear a massa na parede, tem o jeito dele de colocar um tijolo na frente do outro. Um engenheiro tem o jeito dele de fazer uma planta. No final das contas, é uma planta, mas a maneira pela qual você, como expert em uma técnica, é diferente para cada expert. Está entendendo? Então, o que eu faço é, você precisa de uma ideia geral, onde nessa ideia geral vão estar ali complementando essa estratégia às técnicas. Então, eu procrastino demais. Beleza, então tem técnica para isso. Vou incluir na minha estratégia geral. Sou muito preguiçoso. Inclui isso na sua estratégia geral. Ah não, minha memória é muito ruim. Eu estudo, 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 mas não lembro de nada. Então, beleza. Tem algumas estratégias, algumas técnicas aqui que eu posso te recomendar. Então, eu vou utilizar essas técnicas aqui. Me entende? Então, estudante, é muito importante que você entenda que a estratégia geral é o esqueleto. Aí você pode me perguntar. Poxa, Adriano, então me fala aí qual que é essa estratégia geral. Vou ter que comprar um curso para saber? Não, eu te falo aqui, é fácil de entender. São só três fases. Então, anota aí no caderno que você poderia até comprar um livro para fazer. Curso não, mas um livro você teria que ler para entender essas três fases. A primeira fase é a fase de aquisição, onde você está pegando o conteúdo para você. Você está vendo a aula, você está lendo o livro. A segunda fase é a fase de consolidação. Você está fixando na memória, você está ligando essas informações na sua memória de longa duração. Depois de uma noite de sono, essas informações estão um pouco mais sedimentadas. E a terceira fase é da evocação. A evocação é fácil de entender como, imagina no último churrasco que você teve, ou na última conversa que você teve. E não foi exatamente uma conversa tipo a vida das pessoas, foi mais uma conversa de discussão de ideias, que você pode ter tido no YouTube, no Facebook, ou com algum colega próximo. E nessas discussões, o que acontece é que você não está com um caderno tentando lembrar de referências e tudo mais. É tudo muito fluido, é tudo muito a determinar pelo que está acontecendo no momento. Então, estudante, o que eu estou falando para você é que evocação, nesse aspecto que eu estou falando, é a sua habilidade de trazer para a consciência uma informação que foi consolidada. Entende? A informação foi consolidada, você aprendeu, você entendeu, você dormiu e não esqueceu. Então, agora, essa informação consegue meio que fazer o caminho de volta, consegue voltar para a sua memória de curto prazo. Então, quando você consegue, por exemplo, um professor faz isso demais, ele está dando a aula, ele não consegue, ah, vou no livro aqui para me ler, depois eu falo para o aluno. Eu vou ali na apostila pegar, depois eu passo para o aluno. Vou ter que olhar para o quadro, vou ter que olhar para a apresentação. Não! Aquilo lá são auxiliadores de aula. Aquela aula, aquele conteúdo, já foi estudado por ele na faculdade, há anos atrás. Já foi estudado por ele em simpósios, em livros e tudo mais. Agora, o que ele está fazendo é articulando para você com base em um esqueleto que ele tem ali. Eu tenho que passar esse tópico, depois esse, depois esse. A forma como ele explica, se você grava as aulas dele, são sempre diferentes. Os exemplos podem ser os mesmos, as piadas podem ser as mesmas, mas a maneira como ele explica, como ele chega até lá, nunca é linear. É sempre uma irradiação de ideias. Isso, utilizando a terminologia do Tony Buzan, que a maneira como a gente pensa não é um pensamento linear. A gente tem um pensamento radiante, fruto de associações. Então, você, estudante, precisa entender essas quatro coisas. Eu falei três, mas a primeira coisa é que o seu problema já foi resolvido. A segunda coisa é que a estratégia geral é o que vai direcionar as ações que você vai fazer. E uma outra coisa que você precisa entender é que movimento é diferente de direção. Como assim? Movimentar é o que a maioria dos seus concorrentes fazem, é a maioria dos estudantes fazem, a maioria das pessoas fazem. Ah, eu vou ler um livro, ah, eu vou ler a postila, vou assistir um vídeo aqui do Ferreto, vou passar pra aqui, vou passar pra ali. Ou seja, a pessoa tá sempre se movimentando. Ah, eu tenho que aprender matemática, eu não sei matemática, vou ali, compro um curso, ou faço um vídeo, ou isso ou aquilo, pego um livro. Ah, não tá funcionando, vou pro próximo, vou pro próximo, pesquisa e tudo mais. No desespero, na barriga, só empurrando, só empurrando, tá entendendo? E aí, a pessoa do direcionamento é, não, você pode até sentir o impulso de entrar em ação, porque isso daí é muito comum. O estudante, ele sente assim, caramba, eu tenho que aprender isso, aí eu vou atrás de material e blá 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 blá. Mas o estudante eficiente, ele sabe que existe esse impulso, ele se controla. E ele fala, beleza, dá um passo pra trás, eu preciso de me direcionar. Não é só ação por ação, é me direcionar. O que eu preciso fazer? Então, o que você precisa fazer é o seguinte, você precisa pegar a estratégia que você criou. Ah, então, pra mim aprender matemática, o que eu preciso fazer? Eu preciso saber os tópicos, eu preciso saber o professor que eu vou utilizar, eu preciso aprender, eu preciso escolher os materiais, eu preciso escolher os simulados, eu preciso escolher os exercícios, eu preciso fazer alguma coisa. Então, eu tenho essa estratégia, qual é a estratégia? Às vezes, é até interessante você buscar por essa estratégia, eu não sei nem a estratégia. Então, qual que é a melhor forma de aprender biologia? Qual que é a melhor forma? Qual que é o melhor caminho pra aprender? Você pode até ter um curso, mas às vezes o curso é conteudista, não é focado em competência. Então, se você não tem essa possibilidade mental de dar um passo pra trás, você vai se movimentar, vai assistir o curso inteiro e vai fazer igual eu fiz, igual você provavelmente fez, fez o ensino fundamental inteiro, só se movimentando. E aí agora você não lembra de nada do ensino fundamental. Além, é claro, de ler, escrever, continha de mais, de menos, de subtrair, dividir. Tá entendendo? Nada fica, nada fixou. Por quê? Porque se a gente perde a capacidade de recuperar essa informação com o tempo, e nenhum professor do ensino fundamental se preocupou em nenhum momento em ensinar como a memória funciona, como o aprendizado funciona. Então, isso daí é um grande problema que a gente enfrenta hoje. E pra você, estudante, não é mais um problema, porque você já entendeu que os seus problemas já foram resolvidos no passado por outras pessoas, por cientistas da educação. Então, você pode ir atrás dessas informações e desenvolver a estratégia que você precisa, encontrar a estratégia que você precisa e se direcionar. Eu quero passar um bônus pra você aqui, eu já te falei sobre direcionamento, mas esse bônus aqui vai mudar a maneira como você pensa o seu aprendizado. Então, é bom você prestar bastante atenção. A coisa é que quando você aceita as coisas que eu ando falando aqui nesse vídeo, e escolhe fazer algo pra isso, ah, eu vou estudar, eu vou escolher estratégia, eu vou isso, eu vou aquilo, é muito comum que você acaba... É como se você estivesse numa linha reta na ideia de direcionamento, mas à medida que o tempo passa, os obstáculos que você vai encontrando, vai movendo você um centímetro pro lado, um centímetro pro lado, um centímetro pro lado. Aí, de repente, você tá de novo naquela ideia de movimentação. E você nem percebe, entende? Então, como que você, estudante, pode fazer para não cair nessas amarras mentais, não cair nesse auto-engano, não sofrer por armadilhas que você mesmo cria sem perceber por armadilhas do seu inconsciente? Então, a técnica aqui é muito legal e, cara, apesar de ser legal, ninguém quer fazer, ninguém gosta de fazer, eu não gosto de fazer, você não vai gostar de fazer. Se você gostar, comenta aqui, mas ninguém gosta. É a técnica da avaliação, ok? Essa técnica é a pior e ela é eficiente. O problema de você tentar ser um estudante eficiente é que muitas coisas que não são boas de fazer, não são legais de fazer, não são gostadas de fazer, porque são eficientes e você precisa fazer. Então, como é que ela funciona? É simples. Qual é a estratégia que você escolheu? Pensa aí, qual é a estratégia? Vou fazer 10 exercícios por cada tópico. Essa é a estratégia, beleza. Então, você fez 10 exercícios por cada tópico nessa semana? Não, não fiz. Por que eu não fiz? E aí, você faz a avaliação. Fiz 70 exercícios essa semana. Qual que é a minha taxa de acerto? Ah, por que ela está tão baixa? Será que eu não entendi algum conceito? Por que ela está tão alta? Será que os exercícios são fáceis demais e não estão me tirando da zona de conforto? Entende? Essas questões é a avaliação. A ideia de monitorar o seu aprendizado tem muito a ver com essa ideia de você conseguir avaliar o direcionamento que você se deu. Você elaborou a estratégia, você foi atrás e você escolheu esse caminho. Agora, você precisa saber se você vai conseguir permanecer nesse caminho de maneira eficiente ou ainda se no momento da avaliação você nota que Ah, tá. Isso que eu estava fazendo está errado. Então, eu vou parar aqui. Mas você nunca vai saber isso se não avaliar. E eu estou aqui jogando a água fria e falando para você. Fica na água fria. Porque é ali que você vai conseguir o que você quer. Porque técnicas de avaliações são muito chatas de fazer. São péssimas de fazer mas são eficientes de fazer. Te causam produtividade. E se isso é verdade você não tem muita escolha. É claro, você tem. Você pode dizer não vou fazer essa merda mas aí por sua conta e risco se você for meu aluno e não estiver fazendo avaliação eu queria que você estivesse próximo de mim para me te dar um bliscão porque você precisa fazer. É quase obrigatório. É obrigatório. E para finalizar estudante olha só pega lá as 10 vagas do método aprender de primeira principalmente se você está enfrentando a dificuldade tem muito tempo estudando e não está avançando porque eu vou pegar lá com você numa live numa aula ao vivo você vai ter acesso a essa gravação depois beleza? Então, nas dúvidas que eu tirar lá eu vou criar um mapa mental para você durante essas aulas e aí você vai ter acesso tanto a aula gravada quanto ao mapa mental só esse CTE que é o campo de treinamento de estudos já vale o valor que eu estou pedindo lá então se você tiver interesse em ir para o próximo nível no seu aprendizado e estudar com eficiência clica no botão método aprender de primeira é para você e eu te vejo lá dentro olha só eu quero saber de você se mudou alguma coisa na sua cabeça eu quero saber se virou alguma chave então me fala aí nos comentários o que você sentiu algum estímulo o que você sentiu aí quando você me ouviu falando dessas 3, 4 coisas que eu falei no vídeo de hoje e comenta aí maravilha para esse vídeo é isso continue estudando e aprendendo e desenvolvendo o que? as suas super habilidades por esse vídeo é isso fui Tchau Tchau